Essa é a segunda vez que eu saio com a moto, vou pegar aqui a estrada do Via dos Bandeirantes em São Paulo e ver quais são as minhas impressões com ela na estrada e tentar responder algumas dúvidas de quem está pensando em comprar a Tiger 800. Aqui um detalhe da cor, cor é branca, com uns brilhos aí, um branco metálico. No tanque aqui tem um adesivo indicando que é RPM para amaciamento até mais ou menos 480 km, 5 mil giros. Se tiver em torno aí de 125, 130 km por hora, uma velocidade boa para se conhecer a moto e ter as primeiras impressões dela. Eu escolhi o modelo on-road, ou standard, da Tiger. Tem o modelo XC que é o modelo mais alto, mais próprio para off-road, mas o meu uso é basicamente em estrada, então eu comprei esse modelo que se adapta melhor à minha estatura. Eu acho que é o modelo mais alto, só para quem tem assim, tem um metro aí. Vou aqui ouvir um pouco do barulho da moto, que tem muita gente que eu ouvi. Deixa eu ver daí, saindo do primeiro pedágio que ela passa na vida. Esse é o som do motor captado no microfone da câmera, que não é muito bom, sem força a moto, então não levantei o giro, não passei de 5 mil giros aí, e vamos seguindo num testezinho curto aí na estrada. Bom, quais eram as minhas opções de compra de moto? A minha primeira opção era a V-Strom. Cheguei a olhar, fiz o test drive, tinha descartado a Tiger porque só tinha o modelo XC, mas quando lançaram esse modelo mais baixo, inclusive, que é a V-Strom, eu cometi o pecado de ir lá fazer o test drive. E depois fiz o test drive com ela, tive certeza que tinha que ser essa moto, não podia ser outra. Também impressiona muito, assim, na primeira vez que você pilota pela potência do motor, o motor chupou, velocidade, muito esprevo, o test drive, acelerar, responde super rápido, o motor muito macio, o câmbio super macio também. Vou ouvir um pouco do áudio original do vídeo, enquanto se pilota não dá, o microfone fica muito ruim, tem muito barulho de vento, então agora tem um pouquinho do áudio original. Os motores tentam, mas não é nenhum absurdo, não senti nada nas pernas, enquanto estava pilotando, a 120 mais ou menos. Não tem nenhum problema, se botar a mão aqui, nada, aqui está quente. Está novo, não consegui tirar a cera ainda do lado aqui, nenhuma curva para fazer isso. Problema, que esse protetor de corrente aqui é muito curto, Dizem que quando lubrifica a corrente, logo que lubrifica, o lubrificante espirra aqui, pode espirrar na perna do garupa também. Não tem para vender alguns com um pouco mais longo, Mas vamos ver, vamos ver se eu preciso. Ela está bem lubrificada e não tem nenhuma sujeira aqui, por enquanto. O que é moto. Muito bem. O espelhinho aqui, eu achei ele um pouco menor que o da V-Strom. Eu com uma dificuldade no início para me focalizar, mas é questão de costume. E, uma dica aqui, antes de fazer uma ultrapassagem, porque eu tinha bastante carro, dá uma inclinadinha para frente, que você aumenta o ângulo de visão de retrovisor. Você está aqui, vai um pouquinho para frente, enxerga mais o que é. O baú faz um barulho mesmo. Não sei se é o sistema deslizante dele. Esse baú, ele vem para cá, ou vai para cá, vai para lá. Tem um sistema deslizante que ajuda, dizem que nós estamos... O baú é pequeno, mas muito bem acabado. Bonitinho. Estou indo para a estrada agora, que eu estou mostrando aqui, a velocidade em torno de 116, 27, 28, mas há cinco ungidos, que é o recomendado para essa primeira fase do amassamento dela. Então, vai inclusive para viajar, nesse período de amassamento, sem nenhum problema. Com ciclistas, na Rodovia dos Bandeirantes, e a destinação São Paulo. Bom, uma das coisas que, que eu queria mostrar, e que eu queria ouvir, enquanto eu pilotava, era o ronco do motor, que é o que todo mundo diz, que é a coisa mais bonita que essa moto tem. E eu concordo. É uma das coisas bonitas que essa moto tem. Só que, não sei se é o meu capacete, ou se é a posição da bolha, mas eu simplesmente não consegui ver nada, enquanto estava pilotando a 120 km por hora, sobre o barulho do vento. e provavelmente é o meu capacete, que é muito barulhento, que é muito lento. Mas eu vou tentar gravar ainda o som dela em uma EVR. Aqui alguns ângulos diferentes, eu volto. Dá para ver que ela, eu acho ela bonita de qualquer ângulo. aqui, o que eu quero mostrar, eu estou com essa calça jeans, não é muito grossa, e tem aparecido muitos comentários, aqui uma V-Strom branca, exatamente o modelo que eu ia comprar. É uma moto excelente, muito boa, mas, depois que eu fiz o teste da Equatrain, me apaixonei por ela. Mas eu estava falando do, do aquecimento do motor, eu acho que é uma, a maior dúvida, o maior número de perguntas, sobre a moto, em relação ao motor, que aquece muito. Tem uns que, algumas pessoas que chamam até de, fritador de pernas, o que é ridículo, é um absurdo. Ela realmente esquenta, quando você está em um trânsito pesado da cidade, mas, na estrada, eu ouvi um comentário, que ela esquentava na estrada também, que ficava incômodo, não senti nenhum incômodo, 120 por hora, nessa velocidade que eu estava aí. E era um dia quente também, bastante quente, não senti nenhum incômodo, na estrada com ela. Aqui o, o marco aí da rodovia dos Bandeirantes, para quem viaja com frequência para essa rodovia, sempre que você passa aqui, é uma alegria de ir, e, talvez, uma tristeza de voltar para alguns. Agora aqui, já dentro da cidade, estou mostrando aqui, o acionamento da embreagem, é super leve, não tem, nenhum problema, muito macio. acho que o que eu esqueci de falar foi sobre o banco, o banco do piloto é muito confortável, o do Garupa já não tenho certeza, não pude andar ainda com a PIT, para fazer o teste de qualidade, mas pelo menos o banco do piloto é muito bom. E é isso aí, foi a primeira volta que eu dei na estrada, tem muita coisa ainda para entender dela, e muitas perguntas aí para responder ainda. Isso aí, um abraço.